Primeiramente, se você estivesse se apresentando, vendo o que você faz lá no Detran, o que você tem feito, principalmente por conta desse fragilizar do lado dessa galera aí que está aguardando para fazer exame. Boa noite, Lucas. Boa noite, eu me chamo Lucas Albiani, eu sou coordenador da Controladoria Regional de Trânsito e nós lá cuidamos, na verdade, da fiscalização das aulas teóricas e práticas e dos exames também teóricos e práticos, em parceria com outros setores. A gente sabe das dificuldades que a pandemia vem impondo para todo mundo, em todas as áreas, mas em especial para o pessoal que está aí em busca, na luta pela primeira habilitação, eu sei que está bem complicado. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, medidas estão sendo tomadas e a gente está fazendo o possível para acelerar ao máximo esse processo, não só em Salvador, como no estado todo. Isso. Eu percebo, Lucas. Quando eu vou lá, eu falo para a galera que, apesar de estar demorando, o Detran tem trabalhado, eu tenho observado bastante a preocupação de quem está à frente para agilizar os exames. Eu tenho ido lá, tenho passado algumas informações, tanto no canal quanto aqui no Instagram, e por isso eu resolvi fazer essas lives todas as terças-feiras, que essa semana eu agir para a quarta para estar recebendo justamente o Lucas Albiani do Detran e estar tirando dúvidas aí da galera. E, por exemplo, Lucas, uma das perguntas que a galera faz aqui é, o que a minha autoescola não sabe do mutirão? Tem autoescola que nem sabe o que aconteceu no mutirão no último sábado, Lucas. Aqui se deve isso. Ele entra em contato com a autoescola, a autoescola diz que não está tendo. Algumas falam que é até fake, que não está tendo mutirão. Deve ser por qual motivo que elas não sabem do mutirão? Olha, em especial, esse último mutirão, assim, inicialmente é importante a gente ressaltar. Não é porque é mutirão que tem mais vagas do que num dia convencional, tá? Em Salvador, especificamente, os mutirões, eles seguem mais ou menos o mesmo número de vagas de um dia regular, tá? Esses mutirões aos sábados, que não são todos os sábados. A pretensão é que futuramente sejam sábados alternados, só que até o momento teve o primeiro, né? Que foi no sábado passado, no dia... agora só olhando o calendário. Foi sábado passado, Lucas. Isso. Não, foi sábado passado, foi dia 23. E o próximo está marcado para o dia 6, certo? Agora, a princípio, apenas esses dois. Qual é a nossa intenção com isso? É trazer o pessoal que está com as marcações mais distantes para datas mais próximas, à medida que a gente for também aumentando o número de vagas regulares, entendeu? E esses mutirões servem para dar um reforço nesse aumento de vagas que a gente crê que, a partir de agora, as coisas parecem estar se normalizando ou chegando o mais próximo possível do que seria normal no ambiente ainda pandêmico. Então, a nossa intenção é pegar aquela pessoa que só está conseguindo agendar o exame prático para dezembro, para janeiro e começar, aos poucos, a ir antecipando para matar, né? Essa demanda passiva que foi formada por conta da pandemia. Perfeito, Lucas. Então, Lucas, para falar ainda de mutirão, por exemplo, o mutirão, a prioridade, seria o quê, Lucas? Por exemplo, uma pessoa que termina agora, ela consegue se encaixar no mutirão ou o Detran segura? Olha, o Detran não teve gestão sobre a escolha dos alunos, dos candidatos, que fariam parte do mutirão, tá? O que nós disponibilizamos foram as vagas. Eu até acabei não respondendo a sua pergunta anterior, me adentrei na questão das vagas do mutirão, vou aproveitar e vou falar agora. O último mutirão, ele foi feito como medida emergencial, então, o lapso temporal entre a definição do mutirão e a efetiva ocorrência do mutirão, ele foi muito curto. Foi dado um prazo às autoescolas, e é possível, sim, que algumas não tenham tido ciência desse mutirão. O próximo já está mais difundido, teremos um feriado no meio, já deu tempo de divulgar, e são as próprias autoescolas que encaminham as listas para a marcação. Todas as marcações, elas são feitas manualmente, lá na CRT, na Controladoria Regional de Trânsito, e sempre de acordo com a prioridade da autoescola. A autoescola, ela tem que ter a gestão dos seus alunos e saber quais são aqueles que estão esperando mais tempo e que devem ser ou não beneficiados pelo mutirão. A nossa intenção é, a curto prazo, diminuir a demanda reprimida e voltar à normalidade dentro das possibilidades que a pandemia permite. Lucas, ainda falando de mutirão, a gente sabe que o próximo, o último, aconteceu dia 23, sábado, vai pular um sábado, e após o feriado, o próximo será dia 6 de novembro. Eu tenho informado o gabinete, Já o próximo, a gente ainda vai programar, quem sabe, como o coordenador que aconteceu me passou, que a intenção é em sábados alternados. Possivelmente, será dessa forma, mas não pode afirmar ainda que já no, após dia 6, por um sábado já será no outro. Não podemos afirmar isso ainda, não é isso? Exatamente, exatamente. Aí, a intenção é que se torne algo fixo em sábados alternados, futuramente até sem a necessidade de marcação dos exames por parte do DETRAN, com as próprias autoescolas fazendo os agendamentos, mas no momento isso não é possível, não é possível porque a gente tem que buscar, nós temos 60 autoescolas em Salvador, então nós temos que buscar atender os interesses de todas dentro de determinados limites. É possível que muitas que não participaram do último mutirão sejam priorizadas nos próximos, certo? Porque é impossível no único dia se atender todas as autoescolas. Então tem que haver uma divisão, cada um tem que respeitar a sua vez, e a gente pega um pouquinho de paciência, porque essas coisas são assim mesmo, até a gente conseguir regularizar a situação. Ano passado, salvo engano, foram seis meses só com o curso teórico telepresencial. Isso também contribuiu muito para o aumento das filas, porque não tínhamos aulas práticas, tanto o governo quanto a prefeitura não liberaram as aulas práticas em Salvador, mas, em compensação, o curso teórico continuou. Foi iniciado de maneira telepresencial e passamos aí, salvo engano, seis meses, oito meses no total sem aulas práticas e seis meses sem realização apenas das aulas práticas. Lucas, referência ao laudo, por exemplo. Eu falo aqui direto, só que sempre que pergunto a referência ao laudo, meu laudo vai vencer mês que vem, mas minha prova é em novembro, mas minha prova é em dezembro. Eu falo aqui direto que os laudos para a primeira habilitação, Lucas, está com, vamos dizer, com prazo interrompido por conta da pandemia. Nos fale mais sobre isso aí, Lucas, para a galera que está acima a gente aí. No ano passado, foi ano passado, foi março do ano passado, no início da pandemia, foi feita uma deliberação pelo CONTRAN, a deliberação número 185, que depois virou uma resolução, que se eu falar o número para você agora, eu certamente vou estar mentindo, porque eu não vou me lembrar. Mas essa deliberação 185, ela virou resolução e prorrogou por prazo indeterminado. Na verdade, inicialmente, ela prorrogou por 180 dias, e depois prorrogou por prazo indeterminado todos os processos de habilitação do país. Então, o que acontece? Por uma questão sistêmica, até porque nós não sabemos por quanto tempo vai perdurar o estado pandêmico e nem por quanto tempo vai perdurar a eficácia dessa resolução que prorrogou por prazo indeterminado, todos os laudos, no dia do vencimento, automaticamente, estão sendo prorrogados por 180 dias. Automaticamente. Qual é o único prejuízo para o candidato? Naquele dia do vencimento, ele não vai conseguir fazer aula. É o único prejuízo para ele. Tem que aguardar a renovação automática. Tem que aguardar a renovação automática, porque senão o sistema de monitoramento e o sistema também de agendamento de categoria A, eles não permitem o agendamento de aula, porque naquela data o laudo vai estar vencido. Apenas isso. Perfeito. Eu tenho um rapizinho, Lucas. Débora está falando aqui, minha autoescola está ligada nisso, graças a Deus. E, pessoal, eu tenho falado aqui, eu tenho feito alguns zabapos aqui, Lucas, referente a esse processo, autoescola, DETRAN, já fiz críticas ao DETRAN, já fiz críticas a algumas autoescolas, só que eu devo lembrar, gente, eu falo também bem de algumas das escolas que trabalham certo aqui em Salvador, como Débora está afirmando aqui, quando a pessoa fala bem da autoescola aqui, eu gosto de salientar, pois tem pessoas trabalhando certo sim. no DETRAN tenham ido lá presencialmente, tenham sido bem recebidos, tenham obtido informações, e pessoas como o Lucas, o coordenador da CRT, e percebo, o pessoal do DETRAN, apesar da demora, e a gente só está vendo do lado de fora, e de repente só está criticando, tem gente trabalhando para agilizar isso aí, que foi devido à pandemia, isso eu posso afirmar para vocês. Está bem? Vamos lá, Lucas. Ainda falando sobre o mutirão, por exemplo, você falou que cabe a autoescola, não é, Lucas? Não cabe o DETRAN, se a autoescola de repente vai ter um mutirão dia 9, a autoescola tem acesso a estar marcando, ela vai botar os alunos que ela define lá, se o DETRAN não está entrando nisso, só para encerrar, Lucas. Exatamente. A gente não tem como controlar, porque ninguém melhor do que quem está na ponta, quem está lidando direto com o cidadão, que no caso é a autoescola, ninguém melhor que a autoescola para definir quais são os candidatos que têm que ter prioridade naquele momento. Nós não lidamos no dia a dia com o particular, como nós não lidamos no dia a dia, nós não sabemos qual é o candidato que, por exemplo, vai morar fora da cidade, está só esperando isso para viajar, nós não sabemos qual é o candidato que foi aprovado em concurso público, que exige carteira nacional de habilitação, que acredite, são muitos. Todos os dias a gente faz o possível e o impossível para adiantar as provas de pessoas assim. Existem pessoas com cirurgias marcadas, existem gestantes que não planejavam ter filho justamente na data do exame, esperavam ter feito o exame há meses, no início da gravidez, ou talvez nem estivessem grávidas quando esperavam fazer o exame prático. Então, assim, existem situações prioritárias que ninguém melhor do que quem está lidando com o candidato no dia a dia para selecionar, né? Perfeito. E você aí que está assistindo essa live, você tem uma relação com a autoescola que é mais ali direta, né, Lucas? Está ali diariamente, e a gente vai e conversa com a sua particularidade com a autoescola. Às vezes a autoescola não sabe do mutirão que você está vendo aqui, é uma fonte verídica aqui. No próprio Detran tem essa informação já, Lucas, e no Instagram do Detran, está lá consultando, no site da Sindal também, o sindicato das autoescolas, também tem essa informação. Aí está passando para a autoescola, olha, vai ter mutirão dia 6, será que o exame lá para dezembro a gente tem como agilizar? Uma particularidade da pessoa, tem que viajar, né, Lucas? Está dependendo da habilitação para emprego e conversando com a autoescola para agilizar essa vaga aí. Lucas, falando em relação à permissão para dirigir, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, qual o prazo, quando eu trabalhava em autoescola, Lucas? Lucas, era de 15 dias, a pessoa tinha certeza que ia ao SAC, ele pegava a sua permissão para dirigir, a não ser que tivesse algum problema com o SAC lá. Mas, atualmente, Lucas, a gente pode afirmar qual o prazo, a pessoa passa no exame, qual o prazo que ela tem para retirar, pegar a permissão para dirigir? Olha, esse prazo, ele continua sendo de 15 dias, tá? Existem situações específicas que a gente sabe que erros ocorrem, erros não de falha humana apenas, tem erros sistêmicos, tem erros de digitalização de processo. Hoje, todos os nossos processos, eles, quando são finalizados, ou seja, com o cartão lá de exame prático, assinado, carimbado, apto, todo esse processo, ele vai para a digitalização, né? E aí, a partir da digitalização, o posto de atendimento, né? O posto que abriu o serviço, ele pode autorizar a emissão. E o que o pessoal se confunde é isso, porque é a partir da autorização dessa emissão que começa a correr o prazo de 15 dias. Entendeu? O processo, ele tem que estar digitalizado para que a emissão seja autorizada. Só que existem localidades, a Bahia é um... é um estado, assim, com dimensões territoriais de um país. Então, assim, existem localidades que são remotas, que a digitalização não pode ocorrer no dia. Tem locais que nós fazemos exames que sequer tem uma sede do Detran. Quem dirá? Uma impressora multifuncional para escanear o cartão de exame do candidato. Então, há o deslocamento daquele cartão de exame para uma Retran, para uma Ciretran, para um posto avançado, para que lá seja efetivada a digitalização, a finalização do processo e a disponibilização para autorizar a emissão da habilitação. Então, a partir dessa autorização de emissão é que nós temos o prazo de 15 dias. Então, acredito que por isso que algumas pessoas do interior falam comigo de cuida-as-almas, de Alagoinhas, de Santa Ana, fica falando que está demorando dois meses e nada, já vi quantos colegas foram Detran e nada. Pode ser por isso também. Pode ser. Eu não estou dizendo que é a única causa. Mas, a princípio, o prazo é de 15 dias. Isso. Para você que é de Salvador, em especial, a recomendação que eu passo para vocês sempre, e normalmente bate certo, dá certo, é a seguinte, você está olhando aí no sistema do Detran, que é possível estar acompanhando, né, Lucas, os dados da habilitação, de repente passou ali 15 dias, bateu 20 dias e nada de atualizar. Tem a possibilidade de ir ao SAC e verificar pessoalmente? É válido, pois algumas pessoas, Lucas, vai ao SAC e chega lá e consegue retirar. Está lá, só que no sistema não atualizou e acontece. Exatamente. Também acontece muito isso. Eu não sei se você viu, recentemente teve uma reportagem dizendo que tem mais de 39 mil habilitações que os proprietários não foram buscar. Então, assim, também tem essa questão. É o que eu disse, o sistema, ele não é perfeito. Então, o site do Detran, quando faz essa consulta, a consulta de informações, ela pode vir parcial. Dificilmente vai vir errada. mas ela pode não puxar todas as informações do sistema. Então, tem muita habilitação que está no posto SAC aí há meses e ninguém vai buscar. A permissão para dirigir quando ele termina o processo e consegue retirar no SAC? Até onde eu sei, aqui na Bahia, não cobra a permissão para dirigir, para retirar. Em algum, em outros estados, para não confundir, não é cobrado. Não existe cobrança, não. Para retirar a PPD, não. Só quando vai retirar a definição. Exatamente. Exatamente. Eu não vou lembrar exatamente o valor do serviço, mas, assim, a taxa para retirada da PPD é aquela que você pagou lá atrás para abrir o processo de habilitação. Quando você vai abrir o processo de habilitação, não, em alguns estados, existe, inclusive, aquele renasche inicial, que a gente abre, em alguns estados, ele é fragmentado. Você tem que pagar vários renasches de pequeno valor no decorrer de todo o processo de habilitação. Entendeu? O da Bahia já cobra um pacote. Exatamente. Exatamente. E, assim, eu sei que muita gente considera caro, mas, para você ter ideia, a gente paga esse único renasche para todo o processo de aquisição da PPD. existem estados que esses renasches de menor valor vão se acumulando e chegam em valor próximo a R$ 900, só de taxa. Lucas, gostaria de agradecer mais uma vez. A gente vai encerrar por aqui. Lucas, muito obrigado pela atenção. Obrigado a você. Na reunião presencial e por estar aqui também na live para esclarecer para geral. Obrigado a você pela oportunidade. a gente se coloca à disposição, certo? De todo mundo que precisar da CRT, do DETRAN como um todo, que a gente está aqui justamente para fazer esse link entre o cidadão e o órgão. Então, precisando, nós da CRT estamos à disposição. O ideal é que o contato seja feito através da autoescola, porque a autoescola detém informações que o candidato não detém, informações até técnicas que vão nos possibilitar resolver o problema de cada um. Mas, se não enxergar a alternativa, a gente atende também direto o cidadão, não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso, o serviço é público. E lembrando, Lucas, eu me coloco à disposição tanto de você quanto do DETRAN e dos demais que fiquem sabendo dessa live. Caso queira me passar alguma informação para estar passando no canal, onde Salvador Empezo já tem acesso, tem uma grande quantidade de visualizações. Eu me coloco à disposição também, queria estar passando alguma informação para a galera lá que vai ter alguma mudança que tenha futuramente por aí. Pode contar com o canal, com o Instagram aqui, por onde eu estarei fazendo live futuramente por lá pelo canal. Tá bom, Lucas? Tá ok, tá ok. Pode deixar que a partir de hoje a gente vai iniciar uma parceria legal. Perfeito. Deus te abençoe, Lucas. Uma boa noite a você. Amém, a você também. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.